E segundo o painel Covid-19 da Prefeitura, o Rio teve uma redução de 45% no número de casos de síndrome gripal nos últimos 14 dias. Entre 9 e 15 de janeiro, o município confirmou mais de 281 mil casos, o maior total semanal de toda a pandemia. Já na semana seguinte, entre 16 e 22 de janeiro, esse número caiu para 154 mil. No mesmo período, a taxa de positividade dos testes de Covid-19 baixou de 46% para 44% e agora é 38%. Segundo a Prefeitura, também houve redução nos novos atendimentos nas unidades de saúde e centros de testagem.